E essa é a 16ª ID dessa série de 100. Você conhece? Já viu alguma vez esse amarelo sólido aqui? Algumas pessoas até falam que essa característica dessa planta parece até uma baguncinha. Já vi alguém usando esse termo. Porque quando ela vai formando mais galhos, ela consegue chegar a produzir 5 ou 6 flores em uma única ponta. Só que as flores ali se cruzam, os galhos se cruzam e aí por isso fica parecendo uma baguncinha mesmo. Mas essa daqui foi uma das primeiras IDs, um dos primeiros enxertos especiais que eu consegui. Então eu conheço bastante o que acontece aqui no crescimento e em vários outros fatores do desenvolvimento dessa rosa do deserto aqui. E o nome dela é Golden Cicada. E é mais uma das importadas. Não sei quem é que conseguiu trazer para o Brasil. Mas também é fácil de encontrar fotos dela nos sites asiáticos, nos sites em inglês. E aí a gente encontra mais informações relacionadas à parte de venda. As pessoas não colocam muito ali qual que é a história, qual que é a origem dessas rosa do deserto. Muita produtora acaba escondendo ali para não falar de onde é que veio o cruzamento para você não conseguir fazer igual. E com relação à polinização também tem os detalhes que eu vou comentar aqui, além do desenvolvimento e das características. Essa aqui é uma flor de camada tripa, às vezes ela vem dobrada. E sempre com essa característica bem estrelada mesmo, formando pontinhas e as pétalas também onduladas. Então dá essa aparência bem diferenciada dessa rosa do deserto amarela. Pensando aqui, eu não me lembro nenhuma outra amarela que tenha essa aparência aqui. Outras tem uma pétala mais arredondada, ou não produzem tantos botões. Ou seja, ela é bem única mesmo, bem diferenciada. E apesar de ser uma rosa do deserto, que tem um desenvolvimento ótimo, na polinização já tem aí alguns desafios. Nem todas as flores que você vai rasgar, se você tiver essa variedade por aí, você vai encontrar pólen. Pelo menos aqui, na minha produção, raramente eu consigo encontrar algum pólen. Outro detalhe é que também não são todas as flores que tem toda a estrutura reprodutiva. Não tem a parte finina, não tem pólen. E é claro, isso gera aí uma dificuldade para a gente conseguir semente. Eu, por exemplo, nunca consegui uma vagem dessa variedade, dessa ideia aqui da aguda secada. Mas eu já vi algumas pessoas falando que conseguiram. Eu nunca vi ninguém falando que germinou e conseguiu uma boa mudinha delas, mas eu já vi algumas pessoas mostrando vagens, mostrando sementes. Inclusive, já vi pessoas mostrando a vagem crescendo, se desenvolvendo, na hora que está no último mês, quando a vagem vai abrir, ela vai e é abortada. A vagem abre com as sementes brancas, com as sementes mal formadas, alguma coisa desse tipo. Mas já vi gente falando que conseguiu sementes boas. Nunca vi a prova da mudinha depois, mas aí já é uma outra história. Inclusive, eu já vi num site importado, num site estrangeiro, do Oriente Adênio, falando que eles estavam ali vendendo sementes que vieram da golden secada. Ou seja, talvez seja possível conseguir essa semente de alguma forma, ou mudando o ambiente, ou mudando alguma coisa do cultivo, talvez a temperatura. Enfim, a rosa deserta é responsiva, ela responde aquilo que você está fazendo com ela, ao ambiente em que ela está se desenvolvendo. E ainda com relação a esse desenvolvimento, é possível observar que, olha só, a gente tem duas rosas desertas muito rápidas aqui nesse cavalo. Uma é a Pinot, que tem um crescimento rápido, e a Golden. Mas aí a folha está toda destruída aqui, está chovendo. Então, se ela ficar muito tempo na chuva, ela pode, a flor vai durar menos tempo também. Mas sobre desenvolvimento, olha só o tanto que ela cresce rápido, ela alonga o galho, ela tem um crescimento muito mais acelerado que a maioria das outras rosas desertas. Até mesmo se a gente comparar com uma outra que já é rápida também. Então, olha só, dica, se você vai colocar dois enxertos diferentes no mesmo cavalo, escolhe dois que têm um desenvolvimento semelhante. Não vai pegar uma que é muito lenta, com uma que é rápida, que vai ser ruim. O resultado não vai ficar muito legal. As folhas aqui da SD, elas são bem lisinhas, você sente que não tem nenhum pelinho. E ela também não é muito ondulada não, tem uma leve ondulação e ela é bem porrachenta. Você pega aqui na folha, você vê que ela é maleável, mas ela não é tão molinha como, por exemplo, da NR12, que eu falei no vídeo anterior. Você viu esse vídeo daquela outra variedade que é nacional? Só para você comparar uma nacional com uma importada. E um detalhe interessante é que é semelhante a essas duas. Tanto a NR12, que eu comentei no vídeo passado, quanto essa. As duas, elas não são praguentas, como assim? Elas não pegam tanto ácaro quanto outras variedades. Elas são até resistentes a manchas na folha, a fungos ou outras doenças. São ótimas variedades para iniciantes, mas com um detalhe. Se você quer praticar aí a polinização, essa daqui já não é o ideal para o iniciante, porque você pode se frustrar rasgando um monte de folha, um monte de flor, e não encontrando pólen, não encontrando as estruturas. Então, vai lá no vídeo anterior que você vai conhecer uma outra bem melhor para iniciante também. Mas acho que essa aqui, com relação ao desenvolvimento, é ótima. Ainda com relação ao desenvolvimento, você pode observar isso aqui, galhos que ficam mais moles, galhos que pendem. Quanto maior a sua planta for ficando, quanto maior o cavalo, mais florífera ela vai ficar. Mas isso aqui também vai acontecer. À medida que você vai podando, ela pode até ficar com cara de uma rosa deserto pendente. Inclusive, eu tenho uma bem grande, que os galhos vão pendendo mesmo. Você vai vendo que ela fica com uma carinha de pendente, mas muito e muito florífera, quanto maior ela vai ficando. E aí, gostou dessa ID? Me conta aí qual que é a sua amarela preferida. Aproveita, curte o vídeo, observa se está inscrito no canal para não perder essa série. E até o próximo vídeo.